Bom dia, bom dia! Hoje faremos algumas pontuações acerca da aula capacidade de adaptação e resiliência realizada no dia 25 do 3. Nós iremos responder a três perguntas de cunho pessoal, mas procuraremos generalizar as respostas dadas. A primeira pergunta, ela diz o seguinte, você acha que em algum momento desperdiçou a energia atribuindo a culpa a alguém? Por que você acha que isso aconteceu? Na maioria das vezes a resposta é sim. E o porquê, a justificativa é que no dia a dia vamos realizando as nossas atividades numa correria que não paramos para refletir sobre as nossas atitudes. Às vezes por falta de maturidade realizando nossos compromissos no automático, sem avaliarmos as nossas consequências e com isso podemos sim, então, atribuir culpa a alguém ou ao coletivo. A falta de comunicação clara entre as pessoas faz com que isso ocorra também, além da zona de conforto, ou seja, eu só vejo aquilo que eu quero. A segunda pergunta é a seguinte, quais as atitudes, escolhas ou posturas que você pode enumerar para encarar a situação com imparcialidade? Uma das respostas possíveis pode ser saber lidar com as mudanças e praticar o poder da resiliência e com isso buscar uma grande aprendizagem pessoal e ou profissional. Enxergar a mudança como um crescimento e me adequar a ela. Elaborar as minhas rotinas, as minhas necessidades, ou seja, estático, não poderá ficar. Mais do que nunca, é momento de reinventar, de recriar a minha história. A terceira questão, para você, qual a relação existente entre a capacidade de adaptação e a confiança? Nós não temos o controle de tudo na vida, mas podemos tentar controlar nós mesmos mediante o nosso padrão de hábitos e de costumes. Através da autoconfiança e confiança no outro, podemos ter um crescimento mútuo e mudança no grupo. Sendo assim, os nossos hábitos mudam e sofrem interferências positivas ou não. E muitas vezes são encorajados para o enfrentamento do novo, do diferente. E sendo assim, mudamos os nossos hábitos. Lembrando que confiança tem a ver com crença e credibilidade. Muitas vezes as mudanças são doloridas, mas se nossos parceiros são inspiradores, pode ter certeza que ela surgirá. Tecadelo Obrigado.